Olha, a nova gestão do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe, o Cresce, tomou posse no início deste mês. O mandato da nova diretoria segue até dezembro de 2024 e para falar sobre as metas dessa nova gestão e sobre o aumento econômico para o setor imobiliário, nós estamos recebendo aqui no estúdio o novo presidente do Cresce, Sergipe, o André Cardoso. A gente já está aqui com ele. Bom dia, André. Bem-vindo ao Balanço Geral Manhã e à TV Atalaia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente a oportunidade, esse convite que foi efetuado para podermos passar algumas informações que tenho certeza que será do interesse de toda a sociedade. Vamos falar então sobre o início dessa gestão. A eleição foi lá em junho ou julho de 2021? Julho. Julho de 2021 e agora a posse que aconteceu no início do mês. Um momento muito esperado por muita gente, principalmente quem votou no senhor, né? Verdade. A eleição ocorreu no dia 7 de julho, mas como processo eleitoral, tudo ele é definido pelo Cofesse e tem os trâmites. E só agora, efetivamente, nós tomamos posse, no dia 1º de janeiro. E essa posse, ela é esperada pela categoria. Foi uma votação expressiva. Nós tivemos mais do que o dobro da votação do concorrente, da chapa adversária. E, efetivamente, agora nós estamos tomando posse para implantar o que nós propomos durante a campanha. Qual é o planejamento estratégico dessa nova gestão, André? O planejamento estratégico, ele se dá a partir do momento em que nós sentamos, procuramos fazer um filtro do que poderia ser alterado, conversando com os setores, principalmente na parte de fiscalização. Que a atividade fim do conselho é fiscalização. Então, todos nós, corretores de imóveis, estamos aí juntamente, que é um apelo que foi isso durante a campanha, nós fazermos uma gestão colaborativa, participativa, que os profissionais do mercado imobiliário pudessem opinar, dentro da legalidade, na gestão do Cresce. Muito importante que você falou sobre fiscalização, e eu já puxo para o exercício ilegal da profissão. A gente sabe que isso atrapalha também o trabalho de vocês. Como é que vai ser o combate a isso? O combate, nós, logo na primeira semana, tivemos uma reunião com o setor de fiscalização. Fizemos algumas alterações e já passamos às novas diretrizes que a gestão pensa, que é o quê? É uma orientação, pedir a colaboração não só dos corretores, dos profissionais credenciados junto ao conselho, como da sociedade em geral. Porque os não inscritos, os contraventores, eles prejudicam e muito a cadeia produtiva, a profissão. Então, nós, corretores de imóveis, sociedade como um todo, temos que auxiliar a fiscalização. Paralelo a isso também, como é que a gente pode incentivar esses corretores que estão no exercício legal dessa profissão? Muita gente fala em cursos, em melhoria da profissão. Como é que isso pode acontecer? Na realidade, o corretor de imóveis é aquele que fez um curso técnico de transações imobiliárias, TTI ou de gestão imobiliária, negócio imobiliário que é a nível tecnológico. E para que eles procurem primeiro uma escola credenciada, eles podem verificar isso, quais são as escolas credenciadas no portal do COFES e se inscreverem lá. Procuram diretamente, isso não tem nada a ver com o conselho. Então, eles vão procurar, as informações estarão lá disponíveis no portal do COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. André Cardoso, a gente também fala sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que isso é tema, é pauta para todo o ambiente, para toda gestão. Como é que nessa nova gestão a mulher será tratada? A mulher será sempre bem tratada. A representatividade durante a chapa se deu mais de 40% de participação feminina na nossa chapa. E durante a gestão, a nossa vice-presidente também, a Carla Pimentel, nós temos conselheiras federais, temos diretorias na parte feminina e em breve estaremos implantando um grupo de trabalho voltado para as mulheres, porque elas são, sinceramente, estão tomando conta do mercado imobiliário aí. Perfeito, perfeito. A gente é claro que está num momento também, presidente, de recuperação econômica, de muita coisa que vem acontecendo. A gente está ainda numa crise provocada principalmente pela pandemia. E aí eu queria saber como é que está esse mercado imobiliário. Qual é a previsão, a estimativa aqui para o Estado de Sergipe? O Estado de Sergipe tem uma previsão otimista. Já foram diversos lançamentos aqui na Grande, Aracaju, o próprio interior do Estado, mas temos que fazer um alerta. E esse alerta é o quê? O aumento da taxa selic, que vai impactar também nos juros, na tomada de crédito e isso pode vir a prejudicar a busca pelo imóvel. Pode desacelerar. É verdade. Quando a gente fala no imóvel, na casa, no apartamento, é o sonho de muita gente. Eu acho que quando a gente tem consciência de quem a gente é, eu acho que é a principal coisa que vem à cabeça. Eu quero comprar o meu apartamento, eu quero comprar a minha casa. E diante de tão dificuldade que a gente está vivendo, eu acho que é aí que entra o papel desse corretor, para auxiliar a encontrar a casa certa, o apartamento certo. Imagino que seja isso. Justamente. O profissional, ele tem pura obrigação de tentar orientar, de ver a melhor condição, o melhor juros, no caso, se atentar para toda a documentação, a regularidade do imóvel. Então, o profissional, ele tem que ter esse zelo com o seu cliente. Perfeito. Para a gente finalizar, falar sobre a gestão acessível. A gente está aí de portas abertas, com transparência também, para esse corretor de imóveis? Com certeza. Isso é um compromisso nosso da gestão, ter essa transparência, para ampliar essa transparência. Divulgando, peço até que acompanhe os canais oficiais do Conselho, que lá iremos disponibilizar todas as informações necessárias, para que os corretores e a sociedade, afinal de contas, o Conselho, ele é feito também para a sociedade, obtenham as informações necessárias. André Cardoso, presidente do Cresce Sergipe, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela nova gestão e ótimo trabalho para você e toda a sua equipe. Obrigado, Jéssica. E agradeço a todos. E só tenho que pedir a Deus que abençoe essa nova gestão. E a gente segue aqui também, sempre de portas abertas para vocês, porque somos parceiros, né? Quando a gente encontra um conselho, né? Que passa informação para a gente, que contribui com utilidade pública para a sociedade, e isso é fundamental. Então, ó, estamos aqui sempre à disposição, viu? Muito obrigada. Agradeço.